My dear, my darling, tô aqui agora pra fazer uma coisa assim que é gostosa demais. Escolher as coisas da casa, escolher acabamentos, óbvio né, vocês viram aqui, tô numa loja de acabamentos, na Serrada Acabamentos aqui em Goiânia, os caras são especialistas em revestimentos, loucos, enfim, alto padrão é com eles, eu vou mostrar pra vocês. Aquele ali é o Fernando, tá? Fernando, galera, é o seguinte, o Fernando, como é que eu chamo o Fernando, né? Eu falo que é assessor, ele acha ruim, é o que? Qual que é o cargo? A gente vai precisar criar um cargo pra mim. O que que é? O Fernando é aquele cara, aquele cara. Hein, bacana. Ele é, todas as vezes que eu deixo o meu contato, ó, fala quem cuida da minha agenda, quem cuida, lava minhas roupas, tô brincando, é o Fernando que cuida da minha vida, tá? Esse cara aqui, eu amo ele demais e ele, inclusive, que ajuda nessas parcerias. Se você tem interesse de fazer parceria comigo, ainda dá tempo, Fernanda, de entrar, tem algum espaço pra algum tipo de empresa. As categorias não foram preenchidas. A gente tem alguns critérios, né, que são apresentados e fazendo sentido. Eu vou relacionar no texto do vídeo, mas ainda tem tempo. Então, fica esperto. Vem cá. Vanessa, minha esposa, tá aqui. E você quem entra? Fernanda. Fernanda. Fernanda vai auxiliar a gente e bora acabar. A gente vai começar pelo piso geral da casa, que é o que a gente sempre olha. Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com a linguagem da casa de vocês, ó. Com aquilo que vocês estão querendo, assim. Porque ele parece um cimento queimado, ele tem um formato, é 1,20x1,20, isso aqui, não é? É um formato ótimo, custo-benefício ótimo. Tudo eu pergunto pra Vanessa. Eu só sei ser usuário das coisas. Não sei coisas técnicas, né? Os arquitetos estão ali. Então, o estilo de interiores ali vai ser meio industrial, tá bom? Então, a gente tá escolhendo agora o piso geral da casa. E a gente escolhe a de jeito aqui, ó. Você vem na loja, vai pegar, vai sentir, vai pisar nele ali. Esse aqui é o meu. O meu. O meu. O meu. O meu da porra todo aqui. Ah, como a gente diz. Eu achei que a gente pudesse usar aqui, a gente fazia esse pedaço aqui na madeira. Mas não madeira natural, porque molhar não funciona bem. Mas a gente fazia assim, tipo um teto, parede, todo ele, assim. Como se fosse, sabe? Um buro investido, com o piso também, sabe? Aqui, a gente tava decidindo ali o seguinte. No final da casa, na minha suíte, tá? Na suíte principal. Eu vou colocar uma banheira de imersão. Seria aquelas banheiras, tipo, de pai, caramba. Aquelas banheiras de dois lugares, ou até mais, né? Lá em casa tem uma pra quatro lugares. Entra aí a Vanessa, as meninas. É a festa. Mas só que, assim, demora pra caramba pra encher. Então, eu pensei, por ser que eu vou nesse. A gente vai pegar uma daquelas pra um lugar. Só tipo esse aqui. Eu venho cá pra te ver. Tipo essa. Porque, assim, na real, eu utilizo banheiro, tá, gente? Só que, muitas vezes, eu queria relaxar. Eu queria ficar de boa. Só que eu não fazia. Por quê? Pra encher uma banheira pra quatro lugares, mano. Não é questão de gastar. Também tem os perigos de água. Mas é porque demora demais. Então, é tipo assim, 40 minutos pra encher a banheira. Eu falei, não. Até lá eu já desisti de tomar banheira. Aí, aqui não. Você vai encurtar, assim, um quarto do tempo. Então, você fica de boa. Toma meu espumante, meu bem. Tranquilo. E a gente tava decidindo ali no projeto a posição da banheira em relação à vista. Como no fundo eu não tenho vizinho, cara, eu tenho 45 metros lineares de mata. Eu vou colocar, a gente vai mudar um pouquinho o projeto. Eu vou jogar a banheira em uma posição que eu tenha, tipo, um vidrão, assim, ó. Como eu não tenho vizinho no fundo, essa é vista pra mata. Pesou? Na banheira, tomando a espumante, né? Bacana demais. É isso que a gente tá escolhendo agora. E o revestimento do banheiro, do piso. E a Doricelma fez uma proposta pra gente, pra colocar algo tipo isso aqui, ó. Tipo, uma madeira, alguma coisa assim, que siga contornando onde fica a banheira. Igual pra esse ambiente aqui. Algo assim. Não sei se eu consigo explicar desse jeito, né? Tem que mostrar no projeto. Vamos lá. Aí, ó, a gente tá escolhendo porcelanato, essa pedra inteira, tamanhos, tipo, um em vinte por um em vinte. Porcelanatão. E você, Henrique? O que você gosta? Você gosta de estilo assim? Cara, eu gosto assim, ó. Mais escuro. Eu sou mais dark. É mesmo dramático. É dramaturgo. É gosto pessoal, tá? Eu não gosto dos polidos. Eu prefiro, a minha preferência... Qual a diferença do polido pro... É esse, ele é espelhadinho, assim, né? Esses polidos, ele tem esse aspecto de brilho. Eu gosto, a minha preferência é Ricardo e Vanessa. Graças a Deus, a gente tem um gosto muito parecido. É pra acetinado, que é esse que dá a impressão mais rústico, né? Mais... Então, os pisos da casa, eu falei pra Doricel, eu não quero nada polido. Eu quero tudo imitando o acetinado. E essa pegada mais industrial, que seria, tipo, essas iluminações aqui, ó, Rica, por coincidência, é uma iluminação no estilo industrial, que são os trilhos, né? Enfim. Eu já fiz alguns layouts, aí eu peguei esse aqui só como referência pra gente começar a trabalhar nele em acabamentos. Mas eu fiz mais de um e vou mandar pra vocês, pra vocês darem uma estudada, tá? Do quarto. Mas também tem a possibilidade, se você quiser, aí você tem armário de lá e de cá, fechando aqui como se o closet fosse fechado. Então, você tem duas possibilidades de closet aqui. Eu deixei essa, porque, assim, eu particularmente gosto mais assim. É, ela vai pesquisar assim, mais leve. E pra banheiro, o que que você tem mais, assim, mais nessa pegada mais ruta, mais... Deixa eu te mostrar. Sem nada? Esse, por exemplo, pra usar na garagem dele, ficaria bem bacana, né? Eu acho bonito isso aí. Fácil combinar com todo o resto, né? Super fácil. E olha aqui, até combina com a coisa assim, ó. É. Olha aqui como fica bonito. Dá pra você compor com madeira, dá pra compor com aquele piso lá que a gente tá olhando. Acho que a gente pode usar preto, pode usar madeira, tudo isso fica bonito com isso aqui, ó. Então, aqui pode ser cimento queimado. Uma parede a gente usa madeira ou tijolo ou pedra. Na outra, você usa esse revestimento aqui também pra não ficar tudo preto, porque senão a gente fica muito pesado. Assim, só pra você ver a composição de cores. É o seguinte, é porque eu tô falando garagem, talvez você tá relacionando com a garagem convencional. Aqui, é... A minha garagem eu vou colocar os carros, só que eu quero que ela seja um ambiente, tipo, com bar, com lugar pra eu, né, trocar ideia ali. Quero fazer muito conteúdo, quero fazer podcast ali na perna dos meus carros. Enfim, é um ambiente, é um estúdio garagem, sacou? Pô, então ela vai ser um ambiente, tipo, massa! Eu pretendi trocar de carro, só que... Acho que ela vai dar, mano. A gente tá tudo indo embora. Mas é bom. Cozinha, talvez o nosso banheiro e a... A nossa piscina, então, a ideia é a sua... O bacana foi que quando a gente foi encontrar a Doricel, a primeira coisa que ela faz é o que eu ensino os corretores a fazer, que é tipo anamnese, né? É fazer o diagnóstico, entender o desejo do cliente, então ela foi me entrevistar, saber o que eu gostava. E me mostrou imagens de ambientes, me mostrou pra ela captar o que é o meu gosto. Aí, depois dessa primeira reunião que a gente fez pra ela já captar essas ideias, a gente veio pra loja hoje, a gente tá aqui na Serra do Acabamento. Já com... Ela já tem um feeling, um direcionamento com base no que ela sondou da gente. Aí aqui a gente tá escolhendo as peças, né? Pra ela já tá direcionando mais ou menos pro nosso gosto. Então hoje a gente já sai com algumas coisas escolhidas daqui, mas outras... Outras, ela ainda vai estudar, fazer o projeto tudo renderizado, bonitinho, né? Pra gente ver o 3D, porque, assim, uma coisa é ver as peças, né? Depois ver a coisa renderizada e top. Vocês vão ver também, eu vou mostrar pra vocês. Aí fica totalmente diferente. Esse aqui é o Guilherme, ele é o proprietário aqui da Serra do Acabamento, nosso parceiro. E eu tava explicando, até a aprendedora não sabia nem a hora de ser. É porque a nossa obra, gente, quando eu contratei a obra, quando eu contratei a compra do lote, com a construção e tudo, é uma... Eu acho que chama de empreitada global. É o total. É o totalzão. Então, tipo, eu já paguei. Aí aqui a gente veio fazer o orçamento pra encaixar dentro do valor que eu já paguei, que eu já tô acertado com a construtora. Aí a gente faz aqui, tipo, um sistema de crédito e débito, né? Eu vou escolher os materiais, vai ter alguma coisa que pode passar do que ele orçou pra mim ou pode ficar mais barato, né? Aí faz uma compensação. Então a gente tá escolhendo, entendeu? Os acabamentos. Você tava olhando justamente as pedras da piscina aqui agora. E lá no contrato que a gente fez, tá lá que é pedra natural. Então... Tanto a pedra quanto a opção... Olha, exato. Olhar a pedra e a pastilha. Aí, dependendo do que a gente fizer, pode fazer o sistema de crédito e débito, né? Mas já tá pago, já tá resolvido. Você é a construtora. Eu vou tirar a conta daqui. Isso é bem bacana, né? Guilherme, já é o Apple desconto aqui, né? Claro. Você está perdendo. Não é possível. Não é possível que eu não... Você já tá vendo. Volta, tá gravado. Vocês estão vendo, ó. Vai poder me comprar depois, né? Tá registrado. Aí depois eu passo pra consultora que abra as com... E se viram lá pra acertar. E aí... e agora as bacias sanitárias famosa privada é o cadeira gamer de celular rica eu tinha que mostrar isso aqui eu não vou comprar mas eu não podia sair daqui sem mostrar que já é automática que já abriu automaticamente essa privada como que eu chamei cadeira gamer de celular tá você mexe no smartphone você tem a cadeira gamer ela esquenta seu bumbum tem um jatinho de água ela já lava automático ela seca vai ser um ventinho tem uma parte de massagem aqui que eu não sei exatamente que tipo de massagem que é essa band aí ó tudo com contorno remoto já dou a descarga aqui ó e fecha também abriu aí o papo eu acho que é só chegar perto é um sensor essa é é muita tecnologia essa é praba então assim hoje a visita ela foi mais objetiva do que eu pensava fez todas as especificações a gente definiu louças louças metais a piso geral da casa revestimento de banheiro cozinha área de serviço garagem e piscina mas é óbvio que tem um detalhe como eu disse pra vocês não é que escolheu tudo agora a adolescência tinha feito assim uma análise do nosso perfil ela já tinha visto antes então ela já veio mais ou menos direcionada da primeira reunião que a gente fez que também vocês vão ter vídeos vão entender um pouco mais sobre o desenvolvimento do projeto aí ela sai qualquer próximo passo é sair daqui hoje com essas idéias agora a gente faz o 3d vocês aprovam 3d aí a loja quantifica e depois já é o processo de compras e é isso se você está assistindo já deixa aquele joinha então nós estamos aqui na serrada acabamento essa nossa belíssima arquiteta no escritório né nós somos dois designers e três arquitetos então a gente trabalha desde arquitetura mas no caso do ricardo eu estou fazendo só a parte de acabamento decoração porque a arquitetura de um colega de anápolis mas a gente trabalha com todo o processo então sempre tem a entrevista com o cliente que por isso que ele falou que a gente já vinha direcionada né o perfil dele como que ele gosta é o tipo de acabamento que ele gosta o que que ele espera da casa então foi feito toda uma pesquisa anterior e aí depois dessa pesquisa é que a gente parte para escolha de materiais e é isso se você tá ainda não é inscrito no canal não tá acompanhando esse projeto clica e não se inscrever ativa as notificações por dentro tá mais de não se inscrever aos também já não esqueça então gostar tchau obrigada